Olá, nós estamos aqui com a prefeita de Palma, Cíntia Ribeiro, que vai fazer uma entrevista aqui com a gente, com os veículos Jornal do Tocantins, CBN Tocantins e Jornal daqui. Boa tarde, prefeita. Boa tarde, queria dar uma alegria poder estar aqui na companhia de vocês. Ok, obrigada pela presença. Bom, a gente vai começar falando aqui de política. Líderes do PSDB, como o prefeito João Dória, defendem prévias para escolha dos candidatos a prefeito. A senhora pensa em enfrentar as prévias do partido com a Thaís Oliveira e Luana Ribeiro ou mudar de partido para disputar a reeleição? Excelente pergunta. Bem, se é uma determinação do partido, e me sinto muito confortável hoje no PSDB com todos os nossos líderes, sou a presidente estadual do PSDB Mulher, aqui no Tocantins, a única prefeita de capital do PSDB, também compõe a executiva nacional e tem um excelente relacionamento com todos os nossos líderes. Estabelecido pelo partido, por todas as diretrizes de uma prévia, nada mais natural. Assim como Dória disputou em São Paulo com o Bruno e teve depois a alegria de ter na composição o Bruno em conjunto com ele e o Bruno Covas em conjunto, com ele na mesma chapa, uma chapa puro sangue do PSDB para a prefeitura de São Paulo. Por que não? Acredito que a disputa é sempre muito saudável. Perfeito. Obrigada. Imagino. Perfeito, a senhora realizou algumas mudanças recentes no seu secretariado e também no corpo do seu primeiro escalão, né? Essas mudanças, elas têm algum objetivo político para a próxima eleição? Ainda não. Na realidade, eu costumo dizer para as pessoas que 2019 é ano de gestão, 2020 é ano de eleição. Mas lembrando que esse processo eleitoral só se dará após as convenções, ou seja, nós temos aí um prazo determinado para isso. A nossa composição, ela é uma composição que consegue aliar a técnica e também agregar os valores políticos. Não só nessa composição no que diz respeito à máxima eficiência da aplicação dos recursos, a uma gestão de qualidade, mas principalmente pensando que o centro da nossa gestão de estado tem que ser as pessoas. Ou seja, nós temos que transformar a vida dessas pessoas para melhor. E essa composição do meu secretariado, do nosso secretariado na Prefeitura de Palmas, tanto o primeiro, o segundo escalão, as superintendências, as diretorias, ele é um mix de conhecimentos de fato de pessoas que agregam no ponto de vista técnico e também no ponto de vista político. Prefeita, a gente fala daqui um pouco sobre licitação. Algumas licitações importantes, como a limpeza urbana e dos semáforos, por exemplo, estão emperradas e a da publicidade foi cancelada sem nenhum questionamento. E após ser reaberta, está impugnada pela Federação das Agências de Publicidade. Eu queria que a senhora explicasse um pouco aqui para a gente essa dificuldade em licitar justamente nessas áreas. Bem, licitações, como todos nós sabemos, ela atende a critérios específicos. A licitação em particular do lixo e da agência de publicidade em todo o país são licitações que realmente são bastante criteriosas, bastante analisadas, bastante inclusive cobradas do ponto de vista da ordem, da transparência de todo o processo em si, como na maior parte das vezes também são muito impugnadas. São licitações que envolvem um aporte de valores grandiosos, ou seja, uma soma de valores muito grande. Nós estamos falando de licitação de serviços que serão executados para os próximos cinco anos, ou seja, esse mesmo processo aconteceu há cinco anos atrás. e dadas as especificidades de cada uma delas, elas atendem uma certa cronologia do tempo. Ela atende uma cronologia com relação a esses fatos. Tanto da abertura do edital, quanto das próprias impugnações que são feitas pelas empresas concorrentes, é um processo que nós entendemos como um processo totalmente natural. Por este motivo, a dificuldade, justamente nessas áreas, por serem áreas que envolvem valores muito altos, prefeitamente. Exatamente, por esse motivo, por esse e por alguns outros, mas eu acredito que pelo valor das cifras, pelo tempo que essas empresas prestarão serviços para a prefeitura, em particular, é necessário um cuidado redobrado. Nós estamos falando, inclusive, quando nós falamos da licitação do lixo. Nós temos agora uma decisão recente, uma ordem judicial que pede um bloqueio de um valor da empresa que até anteriormente prestava serviço para a prefeitura de Palmas. Ou seja, você vê que é algo que foi contestado depois, mesmo que a empresa já cumpriu o prazo de cinco anos do serviço e ainda atendeu a prefeitura por mais seis meses. Ou seja, são processos que eles são, além de terem um processo de continuidade, são processos que ficam aí sob análise dos órgãos de controle externo por bastante tempo. Então, dado a todas essas exigências, a própria lei de licitação, a uma lei específica no que diz respeito à licitação e contratação das agências de publicidade, é que nós temos que atender ao trâmite adequado, a todos os critérios e sermos cada vez mais rigorosos no que diz respeito aos apontamentos, que por uma vez ou outra são feitas pelos próprios órgãos de controle. Ok, obrigada. Imagina. E prefeita, sobre investimento, recentemente a prefeitura de Palmas recebeu um recurso no valor de 135 milhões do CAF para investimento, para reconstrução de drenagem, vias públicas, calçadas, acessíveis. Como que está o andamento desse programa? Ele já está sendo desenvolvido? Qual que é a proposta de continuidade para 2020? Nós tivemos a liberação, o OK da Secretaria do Tesouro Nacional e aprovação na comissão no Senado Federal também e no próprio plenário do Senado com relação a esses valores em dezembro do ano passado. Nós iniciamos toda essa tratativa de assinatura do contrato ainda no mês de janeiro. Agora, trata-se de uma licitação de padrão internacional. É a primeira vez que Palmas comanda uma licitação com esse porte, com a soma desses valores, nós estamos falando de 260 milhões de reais, 60 milhões de dólares, aproximadamente 260 milhões de reais. Nesse primeiro lote, 164 milhões já licitados para essas obras, inclusive 508, 408 Norte, o próprio Itaquari e outras quadras históricas ainda no centro da nossa cidade que precisam de toda essa requalificação. Agora, nós, por se tratar de uma licitação de padrão internacional, ela segue outros trâmites, outras modalidades e o controle dela também é realizado no mesmo formato. Agora, é necessário que as pessoas entendam que esse aporte de valores ainda não foi colocado para a Prefeitura. Nós estamos agora na fase de homologação dessas propostas, foram várias propostas realizadas, cerca de 17 empresas apresentaram essas propostas, os lotes das empresas vencedoras já foram divulgados. Agora, nós caminhamos para a fase de homologação dessas empresas e contratação. Tudo indica que no período dos próximos 60 dias, eles já estão disponibilizando, as empresas vencedoras já estão cuidando da contratação com a própria Prefeitura e com a liberação do recurso da CAF. Esse recurso é liberado à medida em que as obras vão avançando e com a máxima exigência da prestação de contas sobre esses serviços também, das medições e todos esses outros critérios, de todos esses critérios, sendo amplamente acompanhados por toda a sociedade, por nossos canais de transparência e pelos órgãos de controle externo. Agora, lembrando que tudo isso, no máximo, em um período de 60 dias, em fase já de contratação, as empresas já vão estar imobilizando todo o pessoal para as frentes de trabalho e requerendo apenas da Prefeitura a assinatura dos contratos. Prefeito, então, a gente falando aqui um pouco também sobre a LDO ainda, sobre as licitações de orçamento, a senhora acusou o seu antecessor e ex-aliado, Carlos Amasta, de deixar uma dívida de R$ 70 milhões, uma dívida que ele deixou quando deixou a gestão, segundo o que a senhora já declarou, em despesas anteriores para pagamento no exercício seguinte. Agora, na LDO, a Câmara tentou disciplinar esse pagamento de despesas desse exercício, na verdade, desses exercícios anteriores, mas a senhora vetou. A senhora não vê que teve uma certa incoerência nesse veto? Pergunta excelente essa que você fez. Na realidade, não se trata de uma acusação, se trata de uma prestação de contas com a população, um balanço das nossas ações. Essas dívidas de exercício anteriores, quando eu assumi a gestão, elas somavam o valor de R$ 70 milhões, elas foram sendo amortizadas ao longo desse tempo. Caberia, talvez, na LDO do ano passado, os vereadores colocarem uma emenda que sugerisse esse pagamento no formato que está. Mas, entendedores que, de fato, eles são, sabem que há um conflito de normas. E esse, inclusive, foi o motivo pelo qual houve um veto por parte do Executivo na proposta de emenda que o Legislativo fez quanto à LDO. A LDO já foi sancionada pelo Executivo, já foi sancionada por nós, com essa ressalva vetando essa... Aliás, foram apresentadas três emendas, né? Duas bastante inócuas e essa, em específico, que daria ao Legislativo a capacidade para dizer quais dívidas nós pagaríamos e em que tempo nós pagaríamos e quando pagaríamos. E isso só cabe ao próprio Executivo dizer, não é tarefa do Legislativo dizer como nós vamos pagar as nossas contas, quando elas vão ser pagas, de que formato elas vão ser pagas e a quem elas vão ser pagas. Então, devido a um conflito de normas que a própria Constituição traz de uma forma bem clara e também uma lei ainda de 1964, ela é muito clara com relação a isso. Então, com relação ao veto, ele de fato só foi por esse conflito de normas, né? Que na realidade não deixaria muito claro qual é a competência de quem. Um poder não entra na competência do outro. Ainda se tratando sobre o orçamento, nós encaminhamos já a peça orçamentária, ou seja, a nossa lei orçamentária anual que vai reger o ano aí de 2020. Todas essas grandes licitações que vocês citaram, inclusive a obra da CAF, o empréstimo que a própria Câmara nos autorizou na ordem de 50 milhões e tantos outros investimentos, depende da aprovação dessa lei orçamentária anual 2020 que já está na Câmara. Ela, inclusive, estava pautada para ser votada hoje. A Câmara que já está convocada, que foi convocada pela prefeita, para que faça apreciação não só do orçamento, mas de tantas outras matérias que já estão na casa à disposição, precisa que, de fato, nós tenhamos esse orçamento aprovado para que todas essas ações que nós pontuamos aqui possam acontecer, porque todas elas estão dentro da nossa lei de orçamento anual. Prefeita, recentemente moradores fizeram reclamações em relação ao atendimento, que demora no atendimento, como também em relação ao atendimento prestado pelos médicos e falta de medicamentos nas UPAs da capital. O que a Prefeitura tem feito para conseguir sanar esse problema? Nós temos feito uma grande gestão. Prova disso agora é a visita que fizeram em loco o próprio Ministério da Saúde. Essa revalidação acontece a cada três anos e as nossas UPAs foram requalificadas sem nenhuma ressalva. Lembrando que o Ministério da Saúde preconiza que nós tenhamos cinco médicos atendendo na parte durante o turno do dia e quatro médicos atendendo no turno da noite. Hoje, Palmas, nas suas duas UPAs, atende com sete médicos durante o dia e cinco médicos no período da noite. Ou seja, aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde nós fazemos além ainda, nós fazemos um pouquinho a mais. E lembrando também que existe uma qualificação de risco. Ou seja, não importa a ordem de chegada das pessoas, o que de fato é avaliado é o risco que aquele paciente corre. O que muitas vezes acontece é que as nossas UPAs, elas são superlotadas porque as pessoas deixam de fazer atendimentos básicos. Por exemplo, quem está gripado deveria ir à UPA ou deveria ir a um centro de saúde comunitário próximo à sua casa? Com certeza ao centro de saúde. Nós temos 34 centros de saúde que estão equipados com cerca de 85 grupos de atendimento de saúde da família, destinados única e exclusivamente para esses atendimentos. Mas por muitas vezes, por falta de conhecimento do funcionamento, de como funciona esse centro de saúde da família, eles procuram as unidades de pronto atendimento. E por isso, às vezes, acontece esses picos, esses horários de pico que oscilam justamente quando as pessoas saem do trabalho, que varia das 18h, 18h30 até as 9h da noite. Fora isso, se você passar em outros horários na UPA, não existe essa superlotação. Claro que nós aumentamos muito o número de atendimentos. Palmas atende cidades vizinhas, atende municípios. Nós temos cadastrados no SUS um número maior de habitantes do que, de fato, Palmas tem. E você me pergunta, e essa população? É uma população oscilante, uma população que oscila porque nós bem sabemos que nós recebemos parentes, pessoas de fora que têm o seu cadastro, o endereço da residência de algumas outras pessoas, mas que não residem em Palmas, mas são atendidos, tanto na saúde primária, no atendimento básico, quanto no atendimento da saúde secundária também. O município tem feito uma grande gestão no que diz respeito a isso. Nós conseguimos incluir, com parceria do senador Eduardo Gomes, a requalificação da UPA Norte. Nós recebemos um incentivo direto na ordem de mais 3 milhões de reais. O que acontecia antes? Nós éramos classificados no Ministério da Saúde como a UPA na classificação 5. Na realidade, nós somos uma UPA de qualificação 8. E nós já fazíamos, pleiteávamos esse pedido de mudança de classificação no Ministério da Saúde. Há bastante tempo não conseguíamos. Então, foi necessário com que fizéssemos essa gestão, foi necessária a ajuda da nossa bancada federal para que isso se tornasse realidade. Nós recebíamos o funcionamento de uma UPA. Por exemplo, a UPA Norte hoje custa para o município, tê-la funcionando por mês aproximadamente entre 1 milhão e 200 a 1 milhão e 500 mil reais por mês. Nós recebíamos o repasso do governo federal de apenas 390 mil reais e complementávamos o restante da UPA, com recursos próprios do orçamento da Prefeitura. Então, havia essa disparidade. Com a nova requalificação agora que nós conseguimos, com certeza agora nós temos um subsídio e vai sobrar recursos para que nós possamos investir em um outro lugar. Quanto a insumos, medicamentos, a nossa rede está abastecida para os próximos seis meses. Nos próximos seis meses não pode faltar uma bolinha de algodão, uma penicilina, um antibiótico, não pode faltar nada. Ainda assim, na programação que nós temos, existe já uma licitação em andamento para que nós possamos fazer a suplementação desses estoques no caso de alguma falta. Já que estamos falando de saúde, eu queria que a senhora explicasse também para a gente sobre a questão do abastecimento das vacinas, né? Nossa equipe tem acompanhado, a gente tem feito reportagens que falam sobre a falta de algumas vacinas. Como que a Prefeitura está acompanhando esse processo de abastecimento das vacinas pelo Ministério da Saúde? Muito importante essa pergunta que você fez. Na realidade, Palmas, assim como outros municípios, ofertam, mas aí, claro, nós podemos responder pela nossa gestão. Oferta mais de 30 vacinas do calendário que estão disponíveis e aqui fica o reforço para os nossos pais para que levem as suas crianças, atualizem o cartão de vacinas aí porque vai começar o ano letivo e muitas escolas exigem, inclusive, dentro do próprio município. Nós ofertamos mais de 30 vacinas. Hoje nós temos duas vacinas que faltam no nosso estoque, não apenas em Palmas, mas que faltam em todo o Brasil. A regulação, a distribuição, a aquisição, a compra dessas vacinas, ela é feita pelo Governo Federal e nós recebemos, o Estado recebe e faz o repasse à distribuição para Palmas e outros municípios. Até porque vacina, ela tem temperatura adequada, ela tem todo o cuidado com o manuseio, com o transporte e assim ela é feita, de forma que a regulação é feita pelo Governo Federal. O que nós, enquanto gestão, temos feito para tentar suprir essa falta? Que são duas vacinas, a Penta Valente e a Tríplice Viral. Nós recebemos a última, o último estoque que nós recebemos, inclusive, da Penta Valente, foi em outubro desse ano. Vieram apenas mil unidades, o que ainda é um número insuficiente para atender a quantidade de demandas que nós temos em Palmas. A Tríplice Viral nós recebemos agora, ainda na semana passada, um estoque, mas o estoque já foi encerrado, ou seja, isso prova que é necessário o Governo Federal repensar o que diz respeito à importação das séries que são feitas dessa vacina ou da formulação que é feita para a elaboração dessas vacinas com muito mais critério e com muito mais cuidado, porque isso não é um caso específico de Palmas, está acontecendo no Brasil inteiro. A demanda é grande, né? Exatamente. Então, para a gente falar um pouco aqui, saindo um pouco da saúde, a gente falar um pouco sobre cidade, sobre pavimentação, nós acompanhamos, que a senhora falou há pouco na TV Anhanguera, que a Prefeitura pensa em um futuro próximo na pavimentação de quadras como a 508 Norte, o setor Morada do Sol, Santa Fé, que, por exemplo, a 508 Norte é uma quadra que são os assentados do povoado Canela, né? São pessoas que estão há anos, há mais de duas décadas, esperando esse asfalto. Exatamente. Como que a Prefeitura vai resolver isso, Prefeita? Bem, na realidade, essas obras, em específico, a 508 Norte, o Taquari, a 812 Sul, o Morada do Sol, o Morada do Sol 3, o Santa Fé, elas estão inclusas no pacote de obras já licitado e já em homologação e fase de contratação da CAF. Ok. Nós esperamos que nos próximos 60 dias já estejamos com essas empresas contratadas, assinando a ordem de serviço para essas quadras, mas existem outras quadras da nossa cidade que também necessitam de pavimentação asfáltica, de drenagem e de tantos outros benefícios. Para isso, nós conseguimos a liberação com a Câmara, ou seja, o OK, a chancela da Câmara de Vereadores, para a contratação de um empréstimo na ordem de 50 milhões de reais, para que possamos fazer isso com recursos próprios do empréstimo e com recursos próprios da Prefeitura. Para você ter uma ideia, a Rua Maringá, a 25 Maringá, Londrina, Belo Horizonte, Rua 1, no Aureni 1, são ruas que, a P10 no Santa Fé e tantos outros, historicamente, eu acabei de vir agora pela manhã ainda lá no Aureni 3, a canalização ali de uma rua que também tem, historicamente, não existia sequer o trabalho para uma drenagem, ou seja, são pessoas que esperam há bastante tempo. Com a grata satisfação, nós pudemos executar com recursos próprios algumas dessas obras. A Avenida Palmas Brasil, é clara, hoje está aí uma obra maravilhosa para toda a população e executada com recursos próprios da Prefeitura. Em outros setores, nós conseguimos avançar. O caso da Rua Maringá, que há 25 anos esperava pela pavimentação, a P10 e tantos outros lugares. Agora, nós fizemos isso com recursos próprios da Prefeitura. A Secretaria de Infraestrutura tem que dividir bem essas fatias do bolo, porque nós não temos condição de fazer com recursos próprios todas as obras de pavimentação, todas as obras estruturantes que Palmas precisa. Já avançamos bastante. Agora, em específico, e aí por isso eu falo com muito carinho sobre a Lua 2020 e sobre o grande compromisso que os vereadores têm com Palmas, porque o orçamento não é da prefeita, o orçamento é da cidade. E o orçamento em 2020, ele vai atender basicamente 42 quilômetros de requalificação de asfalto, de recapeamento em alguns lugares que ainda não, que o asfalto já está velho, nós estamos falando aí. Na Orine 3, nós temos asfalto de mais de 20 anos. E aí você imagina, uma operação tapa-buraco, ela não pode ser eficiente numa malha envelhecida. Você coloca o material, por mais que o material tenha uma boa resistência, grudar num asfalto que está ali há 20 anos é quase impossível, é necessário um recapeamento. Então, eu falo com muita, assim, com muita esperança com relação à Lua de 2020, porque todas essas obras, grandes obras, elas estão previstas e nós não temos mais a âncora das despesas que herdamos quanto as despesas de exercício anterior, que somavam aí a 70 milhões de reais. Então, a gente pode dar uma esperança para essas pessoas que... Eu posso afirmar a você que 2020 podem escrever, será o ano da restituição em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito às políticas públicas e toda a construção de uma cidade que já tem a sua maturidade política, sua maturidade administrativa e a sua maturidade econômica. O ano de 2020, sem sombra de dúvida, vai deixar aí a população de Palmas muito feliz. Prefeita, nesse ano, a Prefeitura lançou o edital de licitação para a implantação do sistema de energia solar aqui em Palmas. Como é que está o andamento desse processo? Bem lembrado, ele está caminhando também. Agora, as licitações é aquilo, né? Uma empresa empugina, a outra está sem uma certidão aí, junta com outra empresa, entra e para um pouquinho o processo. Mas, em particular, você fala de um assunto que me traz muita felicidade. Nós estamos falando de algo que vai trazer uma economia muito grande para a gestão pública. Uma economia anual orçada em 13 milhões de reais. E nós vamos deixar os nossos prédios públicos totalmente autossuficientes, o que diz respeito ao consumo de energia elétrica. E vamos começar pelas nossas unidades escolares. Vamos pegar aí todas as nossas, são 74 unidades ao todo, entre as nossas escolas de tempo integral, as conveniadas, os nossos CMEs. Mas, em particular, estamos falando de energia limpa, de um investimento que tem um payback aí de aproximadamente 4 anos e uma durabilidade desse sistema que nós estamos adquirindo para uma usina de 10 megawatts que tem aí uma vida útil de 25 anos. Ou seja, estamos falando de uma economia média, um prazo de 20 anos, para a cidade de Palmas que terá essa economia de 13 milhões sendo investido em outras áreas, como saúde, como educação e também, por que não, por infraestrutura. Pegando esse gosto que a senhora falou sobre a educação, como é que estão as obras do CMEs para 2020. O que a população pode esperar quanto a essa área? Nós já temos três novos CMEs previstos para entregarem até julho desse ano. Temos, em particular, um CME que vai ser entregue agora no máximo em março, finalzinho de março. Para esses três CMEs, nós já temos as diretoras matriculadas, já temos o número das matrículas e as matrículas em aberto, já temos as três diretoras nomeadas e temos, inclusive, nesse momento, quer dizer, um pouquinho atrás, meio de 30, uma hora, não sei que horas já são aí, nós tínhamos quatro carretas descarregando todos os equipamentos novos, carteiras novas, refeitórios novos, todas as nossas unidades com aparelhos de ar-condicionado. Essas quatro carretas estavam fazendo a entrega lá no nosso almoxarifado central, agora em a pouco, quando eu ainda estava na entrevista. Então, assim, vai ser um momento muito próspero para a educação, vai ser um momento muito próspero para a nossa cidade em todos os sentidos. A respeito do concurso recentemente anunciado da Guarda Metropolitana, como que está o andamento desse processo? Ele já... quais são as previsões já para 2020 do andamento desse certame? Eu queria estar assinando o contrato com a empresa vencedora já, com a Vunesp, que vai fazer o concurso da Guarda. Eu queria estar assinando ainda esse ano, mas a Vunesp está em recesso, nos garantiram que volta no dia 2 de janeiro, nós estamos marcando ainda para a primeira semana de janeiro, para assinarmos o contrato, já está tudo prontinho, vamos ter aí 50 vagas para a contratação imediatra, outras 50 vagas que vai ficar no cadastro reserva, mas o concurso da Guarda Metropolitana sai. E é extremamente necessário, principalmente para nós reforçarmos mais essa força de segurança presente dentro da nossa cidade. Ainda no primeiro semestre? Ainda no primeiro semestre, tem que ser, por favor. Então, prefeito, a gente mudando aqui um pouco de área, falando sobre cultura, o Plano Municipal de Cultura, com 40 metas, discutido em conferência, isso ainda em 2017, foi sessionado neste ano. Quando essas mesmas metas deveriam já ter sido revistas, isso de acordo com o plano. Essa demora em aprovar as leis não prejudicou, de certa forma, as políticas públicas envolvendo cultura aqui na cidade? Como que eu posso colocar um posicionamento do município nesse sentido? Bem, eu estou prefeita há apenas um ano e oito meses. Esse projeto vem sendo construído desde 2017. Não muito diferente de outras políticas públicas e de outras ações, elas não estavam presentes nem me foram apresentadas num relatório de transição, quando da minha posse, em abril de 2018. Então, algumas políticas realmente foram construídas ao tempo em que cada gestor estava conduzindo ela nas suas respectivas pastas. Com relação à cultura, não houve tanta descontinuidade, porque a pessoa que estava à frente do comando da pasta já discutia esse projeto junto com o conselho, com o comitê que é formado. E cabe a nós agora, que tivemos um grande avanço de tê-la publicado, agora cabe a nós, de fato, executarmos essa política pública com a máxima eficiência possível, pensando principalmente em dinamizar esse tempo em que ela ficou em construção dentro do próprio comitê. Perfeito. Ainda é sobre cultura. Recentemente houve liberação de recursos para os centros culturais de Itacoa do Sul, além do lançamento de editais para incentivo à cultura. Como que a senhora avalia o ano 19 sobre o setor da cultura e o que pode ser esperado para o próximo ano? Avalio de uma forma realmente super positiva, principalmente quanto ao ganho que nós vamos ter de gestão, uma vez que nós estamos tendo agora investimentos substanciais para reforçar na cultura. Porque, muitas vezes, esse reforço ficou só no discurso. Porque ele não acontecia na prática. Alguns parlamentares, inclusive, chegaram a destinar emendas e depois tiveram essas emendas canceladas, tiveram essas emendas colocadas em outro segmento que não a cultura, o que deixou aí um grande vazio. Graças a Deus, a tempo e a hora tivemos a boa ação e a boa gestão no que diz respeito à reconstrução de tudo isso. O fato de nós termos um centro de convenções, eu falo que, em particular, em 2019, nós recebemos eventos de grande porte. Nós recebemos aí o FIA, nós recebemos a SOEA, nós recebemos eventos importantes do ponto de vista no cenário nacional e também internacional. Tivemos um público aqui, uma população circulante, vindo de vários outros países, de vários outros estados, o que nos demonstrou que o nosso centro de convenções hoje, mesmo com toda aquela estrutura que foi montada para atender esses grandes eventos, ainda carece, obviamente, de uma ampliação. O fato de nós podermos comemorar a emenda do senador Eduardo Gomes no que diz respeito à construção do centro de convenções em Itacoaruçu, nos deixa muito felizes. Vai reforçar as políticas públicas que nós já temos para aquele segmento no que diz respeito ao incentivo do turismo, ao nosso festival gastronômico. Agora, sim, Palmas, se as pessoas já olhavam para Palmas com olhos, digamos, muito apaixonantes, vão ter que redobrar, assim como também todo o nosso trading turístico, toda a nossa cadeia, hotéis, bares e restaurantes, vão ter que pensar em trabalhar para um público cada vez mais exigente, que é um público que investe no turismo, no turismo de negócios. Com o nosso centro de convenções em Itacoaruçu, eu acredito que agora nós vamos precisar da parceria do governo do estado para fazer a duplicação ali, se for necessário, porque o grande fluxo que nós vamos ter ali depois da construção do centro de convenções, mas eu acho que isso é algo da gente pensar de uma forma totalmente sustentável. Nós estamos falando de um lugar onde a nossa grande riqueza, uma riqueza ecológica, o turismo ecológico, então ele é necessário de ser construído com muita responsabilidade, porque, de repente, nós vamos colocar dentro de Itacoaruçu uma população que Itacoaruçu não comporta. Então, tudo isso tem que ser pensado de forma realmente muito responsável. Mas já estamos analisando, a Prefeitura já está fazendo análise das áreas públicas que nós temos para a destinação da construção dos centros de convenções. Pegando esse gancho que a senhora disse sobre o turismo, eu quero fazer uma pergunta aqui mais voltada para a economia. Inclusive, a gente entrevistou recentemente donos de bares, hotéis e restaurantes aqui na capital, que eles reclamavam do movimento agora, principalmente no final do ano, em dezembro. Segundo alguns proprietários desses estabelecimentos, este movimento caiu até 60%. Segundo eles, não há políticas públicas para esse setor, para o turismo, aqui justamente em dezembro. Foi uma queixa deles, porque eles disseram que não há atrativo, atrações, aliás, existem atrativos, não existem atrações, para que essas pessoas venham para cá no final do ano. Bem, as pessoas não podem esperar tudo do poder público também. O poder público, assim como em diversos lugares, ele tem o seu limitador daquilo que de fato pode ser feito. Nós não podemos colocar em risco a saúde financeira e fiscal de um município, pensando, obviamente, em canalizar ações que, na realidade, deveriam ser geradas também, como forma de empreendedorismo por parte dessas pessoas. Agora, eu não acredito que o município seja falho nesse sentido. Nós tivemos aí, como eu pude pontuar para vocês, né, grandes eventos acontecendo em Palmas ao longo de todo o ano. O investimento que a prefeitura fez agora, com o Natal Cidade Encantada, com a nossa festa de Réveillon, então, assim, não há nenhuma falha com relação ao poder público no incentivo com relação a isso. Nós adiantamos o pagamento, né, a folha de pagamento de dezembro, ela foi antecipada ainda para dentro do mês, o que nós teríamos até o quinto dia útil de janeiro para fazer. Nós antecipamos também a primeira e segunda parcela do décimo terceiro, o que incrementou e muito a economia. Já não podemos dizer que isso acontece em todos os outros setores da sociedade. Palmas é uma cidade que ainda vive muito, uma cidade que tem que desrotular um pouco o fato, desestigmatizar o fato de ser uma cidade meramente administrativa. Grande parte das pessoas ainda vivem da folha de pagamento do Estado e da folha de pagamento do município. Em particular, no que diz respeito ao Estado, foram mais de 16 mil pessoas exoneradas no início do ano. Então, tudo isso, as pessoas, né, são mais vagas nas escolas que devem ser ofertadas, são mais pessoas procurando as nossas unidades de pronto atendimento, são mais pessoas que o comércio e a indústria da cidade ainda não conseguem absorver e daí vem a necessidade de nós termos a construção de políticas públicas eficientes que possam alavancar o empreendedorismo na nossa cidade. Que estejam interligadas. Exatamente, né, a contratação na indústria, a contratação no comércio, que ainda é incipiente se você parar para pensar, comparando com o governo do Estado e comparando com a Prefeitura. Mas esses números me deixam um pouco encabulada, porque eles não me foram apresentados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Inclusive, foi uma questão que eles disseram que talvez seria o caso deles mesmos sentarem com o poder público e pensar em festivais, atrações, alguma coisa que pudesse ser feita. Porque ninguém sabe o que o calado quer, então na realidade às vezes a gente precisa escutar um pouquinho. Mas em termos de grandes eventos na cidade, eu acredito que todo o trade turístico foi amplamente abastecido. Nós estamos falando aí de, eu pontuei dois, três, mas se nós falarmos que nós sediamos a etapa regional dos jogos estudantis, ou seja, nós tivemos no critério de desempate, nós desqualificamos Brasília e Palmas foi classificada. Então nós estamos falando aí de toda a rede hoteleira lotada, trabalhando no seu nível máximo. As atrações do Festival Gastronômico de Itacoaruçu... Pelo que eu senti, prefeita, essa foi uma queixa mais em relação a dezembro. Isso, em relação a dezembro. Entendi. Mas ainda assim, a dezembro, nós temos aí o Natal acontecendo na cidade. Eu, pelo menos, em todos os lugares que fui. Parque Sesamá, no próprio Itacoari, Itacoaruçu esse final de semana. Os lugares todos lotados, agora tem que ver qual é a opção das famílias também. Se algumas famílias fazem a opção por não estarem na cidade, ou por não trazerem os seus familiares para a cidade, eu faço diferente. Eu passo todas as minhas festas de final de ano aqui. Ontem eu estava no aeroporto, o aeroporto cheio, inclusive, tinha quatro crianças só para ir para a minha casa. Então, se algumas pessoas fazem a opção por sair de Palmas e curtir esse período de férias fora, eu acredito que nós temos que repensar também. Porque exigir do poder público, e nós, enquanto cidadãos, não valorizarmos os grandes atrativos que nós temos, os preços que nós temos, as propostas que nós temos com as nossas praias, com o nosso comércio, com as nossas cachoeiras em Itacoaruçu, com tanta coisa boa que a gente tem. Mas aí se trata de uma escolha pessoal. Interferirmos na escolha das pessoas, às vezes, é algo difícil. E, prefeita, de forma geral, como que a senhora avalia essa gestão do ano de 2019? Quais são as perspectivas para o próximo ano, levando em consideração justamente essas restrições que são impostas em relação a ser um ano eleitoral? Avalio a gestão em 2019 como uma gestão realmente ímpar. Nós conseguimos avançar em vários segmentos. Nós temos números positivos a comemorar em todos os sentidos. Na saúde, nós temos números a comemorar, na educação também. A prova disso é o número, o percentual de investimento que nós temos feito nessa área. Na infraestrutura que nós fizemos com recursos próprios, nos dá a garantia de que, de fato, nós estamos no caminho certo. E se trata também de não fazer mais do mesmo, mas se fazer mais utilizando menos. Nós tivemos um orçamento previsto para o ano de 2019 de 1 bilhão e 12 milhões de reais. Nós executamos 968 milhões. Ainda ficamos com uma boa reserva para poder cumprirmos todas as nossas metas e é virarmos o ano sem nenhuma despesa, virarmos o ano com equilíbrio fiscal muito tranquilo, com a cidade tendo seus serviços todos executados de forma muito tranquila. Mas, claro, nós temos uma perspectiva muito grande para o ano de 2020. E não apenas se tratando por virada de ano, porque, às vezes, as pessoas falam, chega final de ano, as pessoas têm sempre aquela esperança de que o ano que vem vai ser melhor. Não é apenas uma esperança, é uma certeza de que, de fato, tudo o que nós construímos até aqui, por termos sanado também muitas dívidas, corrigido muitas distorções, e confiando no trabalho que a Câmara de Vereadores tem para com a cidade, são legítimos representantes da população. Nós temos uma convivência, graças a Deus, institucional muito harmônica, muito tranquila. Alguns deles, inclusive, eu tenho a grata satisfação de ter uma convivência pessoal, mesmo antes de chegar ao mandato de prefeita, mesmo antes de estar ocupando o mandato que hoje ocupo. Então, assim, temos uma responsabilidade muito grande. As perspectivas para 2020 são excelentes. E, se comparadas a 2019, nós não temos várias âncoras que antes nos impediam de avançar em muitas frentes de serviço. Então, eu acredito que o ano de 2020, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar que será o ano da restituição, o ano de muito trabalho, o ano onde Palmas realmente vai presenciar, no discurso e na prática, de forma concreta, as grandes transformações que a nossa capital tanto precisa, depois de atingir a maturidade dos seus 30 anos. Eu, que ainda não tenho 30, estou bem novinha, posso dizer o que é maturidade. Obrigada pela participação, obrigado, Ivan. E a entrevista completa, todo esse material, você confere em nosso site, no www.jornaldotocantins.com.br. E aí 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 Obrigado.